Salve, salve, galera! Galerinha, Roosevelt Fotter aqui na área, continuando aqui as aventuras dela, da Casca! Essa bela personagem, esse belo cosplay aí que eu fiz, galerinha, da Casca aí, dos animes de Berserker! É isso aí, do Berserker! Beleza, galerinha, então é isso aí! Estamos aqui, quase chegando aqui no Boys da área, né? Que é o Pontipsy Sullivan! E vamos lá! E vamos embora, partir pro Boys então! Mas, lembrando a vocês, antes disso, galerinha, não esqueçam da chinelada aí no joinha, me ajuda de novo! Bem, quem puder chamar os amigos para virem conhecer, se inscreverem, eu agradeço demais, galera! Belezinha! Então, feito isso, vambora! Partir então! Vamos lá! Estou utilizando essa besta, galerinha! Estou com uma besta aqui, pra, né, pegar os caras aí, a longa distância! Pegar aquele camarada ali, ó! Opa! E aí, bicho, vem! Vem, bicho! E aí, ganhei um elmo! Bora! Os cachorrinhos, né? Um de cada vez, vamos atrair um de cada vez, um de cada vez! Opa! Calma, cachorrinho! Um de cada vez! Agora sim! Agora vamos pegar lá, os camaradas ali! Vai ser mais chato! Pois os bichos são mais rápidos que a minha besta, eu tenho que mirar... Ah, foi tudo na estática! Pronto! Falta aquele ali em cima... E o mais... Vai pra cima! Ok! Tomar um negocinho... E vamos para os cachorrinhos agora... Vem, cachorrinho! Vem! Vem lá, cachorrinho! Isso, vem! Pronto! Mais um! Ok! Bom, aqui eu vou correr e vou pegar aquele cara da cachorrinha aqui primeiro... Pegar aquele doidinho ali... Tacador de magia! Pronto! Já não preciso mais desse anel aqui... Põe esse... Né? E é isso! Ah tá! Vou botar só o anel do gato... Fazer o porta caminho aqui... Anel vindo o gato... Fazer o porta caminho... Pronto! Bora! Quase chegando no boss, galera! Bom, Tipsy Sullivan... É o boss aí... Da vez... Pronto, já posso tirar o anel do gato... E pôr... Qual anel que eu vou pôr aqui? Vou botar... Vou botar esse, ó... É! Vou botar esse aqui... É! Ah! Não há perché... Som ofício... Ou eu pe Rio,ingly... Ah! 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 Ah!eeeAh! Ah! 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 Mas amigual... Ah! 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 Juga... Ah! 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 sz cake ai che a Infinixão! Oh! Ah!á Ah! Ah! Ah!ıl mais lást cor! Ah! Ah! Oh! Ah! Opa, você camaradinha Perfeito galera, é isso aí, vamos fazer só o corta caminho E partir pro boss, hein Ok, corta caminho feito E pronto galera, vamos partir lá pro boyzão Primeiramente vou chamar aqui a minha companheira Aqui de batalha, companheira não, companheira Enrediastora E Vou chamar esse camaradinha aqui também Esse aqui também Esse aqui também Pronto, vambora Isso aqui vai sair E vai entrar isso aqui Perfeito, vambora então galera Partir pro boss Pronto E aí oi bicho oi ba ta mais bichado ai não bicho, agora que ele vai cair ae 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 caramba mata ai vitória casca aaa mais uma vitória da casca ai matando os bosses é isso ai galera valeu, valeu e até o próximo vídeo galerinha a gente volta com mais tato, valeu e fui